Oi gente, boa tarde. Eu vim aqui hoje para falar a respeito do meu canal e muitas outras coisas ruins aí que andaram acontecendo, que para mim foi como um balde de água fria. Eu estava tão empolgada, já tirou toda a minha empolgação. Em primeiro lugar eu quero falar, porque eu fiz o canal, né? Eu falei uma vez, eu fiz o canal porque meu marido, como ele gosta de mexer com madeira, fazer artesanato, essas coisas com MDF, eu ia postar só coisas de MDF no canal. Então esse era o meu intuito de fazer o canal e criar os vídeos mostrando o trabalho dele. Mas como ele não teve muito tempo, a gente também não tinha muito dinheiro para comprar no momento, não tem muito dinheiro para comprar os material, eu só comprou algumas máquinas. Então eu estou postando vídeo do meu dia a dia. Olha a Sofia ali. Sofia! Então eu posto da minha rotina, essas coisas. Agora tem gente que acha que... Agora tem gente que acha que vai ficar rico com os vídeos do YouTube, vai receber, porque tem uns youtubers famosos, né? Que ganham não sei quantos mil. Outro dia passou na TV um youtuber que comprou uma casa de... Ele recebeu, juntou 40 milhões só com o dinheiro do YouTube, mas isso aí faz tempo, são pessoas que estão há anos, né? Fazendo vídeo, ficaram famosos, então tem pessoas que acham que vão ficar ricos também, né? Não imagina o quanto é difícil começar a receber do YouTube. A pessoa começa a receber pouquinho e conforme as visualizações que eu saiba. Então o que tem acontecido? Que eu tenho certeza que não é o caso dos meus amigos que estão inscritos no meu canal. Eu não sei se tem acontecido com algum de vocês, mas comigo tem acontecido. A pessoa, tipo, vai lá no meu canal, a pessoa nem visualiza meu vídeo, nem olha meu vídeo, vai lá e fala, ôi, gostei do seu vídeo, não sei o quê. Ai, se inscreve no meu canal também, já me inscrevi no seu, tá? Daí eu vou lá, entro no canal da pessoa, mas com uma boa intenção, né? Vou lá e me inscrevo no canal da pessoa. Daí o que a pessoa faz? Automáticamente quando você se inscreve no canal dela, ela vê que você tá lá inscrito, a pessoa vai lá, ó, te tesoura fora, vai lá e se desescreve do canal dela. Quer dizer, a pessoa tá ali com uma intenção, a pessoa tá ali na verdade não te conhecer melhor, conhecer sua vida, sua rotina, seu dia a dia, fazer amizade, né? A pessoa tá ali só pra ganhar inscrito, porque tá achando que vai ficar rica e tal, então tem acontecido isso. E isso eu acho muito chato, gente, isso é chato pra caramba. Então, isso é coisa que acontece, mas eu nem me importo, nem... Oi, a Sofia me chamando, então eu nem tô me importando mais com isso, gente. Um pouco difícil gravar vídeo quando se tem criança pequena que não para um minuto. Então, gente, tá tremendo assim porque eu tô com o celular na mão, né? Eu não tenho tripé ainda. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre as má notícia que eu recebi. Eu tava super empolgada, gente, com a reforma da minha cozinha, então vocês têm visto que eu tenho postado bastante vídeo, mas de repente foi como um balde de água fria, né? As notícias ruins que eu recebi. E... a primeira notícia ruim é que o meu... eu trabalho nessas pecinhas fazendo em casa por produção e é da Tramontina. Quem não conhece a Tramontina, né, gente? É uma marca muito famosa e aqui tem empresa na cidade inteira. A Tramontina praticamente comanda essa cidade que eu moro. Então, deu uma... uma decaída que sempre dá. E não deu, as vendas baixaram, né? Caíram, porque vai pra tomada, essas tomadas, né? Que liga... Então, meu salário vai cair, porque eu levava três caixas, duas caixas por semana. E agora vai ser uma caixa por semana. Então, pra mim, vai ser bem pouquinho o que eu vou receber. E eu tava contando muito com esse dinheiro pra mim terminar a reforma da minha cozinha, né? Porque é muita conta que a gente tem, é o conserto do carro. Bem que o conserto do carro só falta cem reais, graças a Deus. Mas é prestação da TV que a gente tá pagando, é prestação da internet, é luz. Então, contas que todo mundo tem. Mas o meu dinheiro era um dinheiro extra, né? Eu tava... Tava aplicando ele, assim, na reforma da minha casa, né? Que não vai ser só a cozinha, vai ser praticamente a casa inteira. Então, a gente vai reformar cômodo por cômodo. Primeiro uma coisa, depois outra. Então, vai ser bem mais demorado do que eu achava, né? E outra coisa também, outra notícia ruim. Que eu não tava sabendo, aquele dinheiro das contas inativas que o governo liberou, né? Que é um direito da gente, é um dinheiro nosso. A gente trabalhou, a gente tem o direito de receber o nosso dinheiro. Então, devido a essa crise, eu não sei, tá? Uma bandidagem aí, um balaio de gato nesse ramo aí da política. Eu não entendo nada de política, gente. Mas, meu marido me falou outro dia que postaram lá na UOL. Gente, eu não vejo TV. Aqui a minha TV é ligada. Quando não é Netflix, tem a Sky também. Ou a gente assiste mais vídeos do YouTube. Principalmente minha filha e eu. Oi, amor. Quer aparecer? Então, gente. Aí, continuando aqui. Então, quem nasceu entre setembro e dezembro, tá arriscado a não receber mais esse dinheiro da conta inativa. Porque eles têm que, até dia 1º de julho, eles têm que votar lá na Câmara, não sei, uma aprovação, renovar, não sei o quê. Então, eu não entendo nada. Mais ou menos isso. Então, se não tiver essa votação, provavelmente, quem nasceu de setembro e dezembro não vai receber. E justo eu, gente. Eu nasci em dezembro. Dia 16 de dezembro. Eu tava contando com esse dinheiro. Tudo bem que eu não vou ficar nem mais rica, nem mais pobre, né? Até porque eu não dependo desse dinheiro do governo aí pra sobreviver. Porque senão eu teria morrido de fome já. Mas ia ser um dinheiro que eu já ia comprar. Já ia trocar meu fogão, né? Já ia comprar umas coisas pra cozinha, os eletrodomésticos. Porque quando eu casei não tinha nada. Aliás, casar no papel eu ainda vou casar, gente. Eu estou numa união estável. Então, gente, essa notícia me deixou muito pra baixo. Porque justo agora, olha só. Primeiro o meu trabalho. Que vai dar uma parada agora. Decaiu bastante. Agora eu vou começar a receber bem menos. Menos do que um salário mínimo. A metade do... Menos da metade do salário mínimo eu vou receber por mês. Vai dar o quê? Uns 300 reais eu vou ganhar por mês agora. Entendeu? Então vai ser difícil pra mim. Porque aqui na cidade não tem emprego. É difícil. Eu já trabalhei no frigorífico. Mas meu marido não quer que eu volte pra lá. E... Porque eu tenho aquele problema da senusite que é ataque aqui. Já tive aquele... Ai, como que chama? Na hora da gente estar gravando a gente esquece tudo. Aquela paralisia facial eu tive. Choque térmico que fala. Não sei se tem um lado da minha boca que ainda é meio paralisada. Mas eu não abri a boca. Me deu choque térmico. Então eu faço esse trabalho em casa, né? Porque é o que dá pra tirar até bem. Quanto mais você faz, mais você ganha. Então é coisas, né? Na vida nós temos altos e baixos, gente. Então é isso. Fazer o quê, né? A gente tá empolgada e de repente vem as má notícias pra tentar abater a gente, né? Então agora eu vou ter que fazer o quê? Como eu não quero entrar em dívida com loja, porque não tem coisa pior do que você colocar a cabeça no travesseiro e ficar lembrando que você tem aquele talão, aquele talão da conta da loja pra pagar todo mês. Eu não quero isso. Terminou as prestações daqui de casa das lojas, eu quero parar. Então eu vou ter que comprar um eletrodoméstico por mês. Olha só. Eu acho que nem isso. Porque dois meses vai ficar assim. Eu recebendo bem pouquinho. Eu acho que dois meses. E depois tomara que depois volte tudo ao normal. Então tá aí pras pessoas que acham que não são pra vocês, meus amigos, que estão inscritos no meu canal. Se alguma outra pessoa que não é do meu canal vê esse vídeo e acha que eu tô aqui no YouTube porque eu quero ganhar dinheiro, quero começar a receber dinheiro, tá enganada. Porque se um dia eu chegar lá e tiver com bastante inscrito, bastante visualizações e vir um dinheirinho, né? É bem-vindo, é claro. Mas não que eu tô aqui pra ficar rica porque eu quero ter inscrito, eu tô desesperada procurando pessoas. Não! Porque as amizades que eu tenho feito até agora pelo YouTube pra mim tá bom, tá ótima. E são pessoas simpáticas, pessoas sinceras e eu tô gostando. Porque eu olho o vídeo delas, eu ativei o sininho, aí eu olho quando tem um vídeo novo. Às vezes eu não olho lá porque não deu tempo de eu ver, porque são tantos vídeos. Então é isso, gente. Eu sou pessoa sincera. Eu sou bem sincera pra falar as coisas. Então hoje eu já fui lá, de manhã, já recebi o meu pagamento. Já paguei as contas porque parece que pobre trabalha pra pagar as contas. Olha, se pobre não tiver conta pra pagar, fica rico porque... Fazer o quê, né, gente? Faz parte da vida. Se a gente não fazer conta também, a gente nunca tem nada. Ah, gente, deixa eu falar. Eu tenho duas sacolas ali de coisas bem legais. Umas coisas bem fofinhas que eu comprei pra cozinha hoje. Comprei umas coisinhas e chegou umas compras que eu fiz de umas revistas. Mas não é do Avon, é de outras revistas. E depois eu vou gravar o meu vídeo de comprinha. Tá bom, gente? Então é isso aí, gente. Boa tarde pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho